O ano era 2013. Estava dormindo com um golpista, minha gente. E eu olhando assim pra faca, tinha uma faca bem assim na minha frente, né, e ele, o que que você fez? Semana passada, esse ano de semana, eu fui numa reunião de amigo meu que ele tinha passado uns dias fora. Aí ele chamou a gente pra ir no sábado agora fazer um encontrinho, né, ele chamou algumas pessoas conhecidas e tal, a gente foi, aí descobri esses safados, esses safados, que na verdade eles fizeram também aproveitar essa nossa reunião pra fazer, comemorar o meu aniversário que eu tinha passado já fazia uns dias, fiquei super surpreso. Aí eu fiquei super assim, animada e tal, porque eu realmente não esperava por isso. E eu também comecei a contar pra pessoa assim, ah, gente, tô com essa pessoa, sei lá, aí eu falei, ah, cadê ele? Traz ele pra gente ver, né? Aí eu tenho que ficar, parece que me explicando, assim, né, por que que eu sou tão precavido, né, pra mostrar a alguém, porque faz muito tempo que eu não me relaciono com ninguém e agora, né, eu tô, já falei, já falei pra vocês, né, que tô me relacionando com alguém e a gente tem que ir devagar, né, devagar com a coisa, que vai que o negócio não dá certo. Aí nessa, explicando, conversando com eles nesse jantar, agora no sábado, né, eu lembrei um dos motivos, né, vários motivos, né, por que que eu sou tão, é, precavido pra apresentar as pessoas no qual eu me relaciono, porque eu sempre fico com um pezinho atrás e não dá certo, porque aí se não der certo, eu não tenho que ficar da satisfação pra ninguém, porque não deu certo, né. E um dos motivos, né, foi uma história que eu vou contar aqui pra vocês em 2013. Eu tinha acabado de chegar na China em 2012, foi em 2013, eu tava morando em Wuhan, e eu conheci um francês safado, gente, que eu vou contar essa história e vocês, você vai ficar aí com o queixo caído, com as coisas que acontecem. Por isso que eu falei, gente, eu passei cada coisa, então, senta aí, fica deitar na cama onde que você tá, porque lá vem história, tá bom? O nome é Edwin Fleury, também conhecido como o Embaixador da China, aqui nesta plataforma, e se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindes, já deixa o seu like. Esse vídeo, ele é um oferecimento aqui dos membros, dos apoiadores do canal, e se você quiser também ser apoiador, fazer parte aqui dessa família, ser um tamanqueiro, uma tamanqueira, considere-se a se inscrever aqui no canal e ser membro por apenas R$8,00 por mês, aqui vai aparecer seu nome aqui na lista, dentre essas pessoas maravilhosas que vai fazer toda a diferença, mas calma lá, se você não puder, é questão financeira, a gente entende, e por isso, só dá aquele like, só dá aquele comentário aqui, compartilha com os amigos pra fortalecer e ajudar aqui o canal, porque isso aí é de graça, não precisa pagar nada, tá bom? Então, gente, essa história que eu vou te contar, ela comecei em 2013, eu tava morando em Shenzhen, que é uma cidade que fica perto assim de Hong Kong, aí eu saí de Shenzhen e fui fazer um trabalho, né, em busca do meu visto de trabalho, porque eu sempre falo pra vocês, você vem pra China, já vem com o visto correto, eu estava todo irregular aqui, então de irregularidade tá ilegal aqui, eu entendo. Aí eu fui trabalhar lá, porque surgiu uma possibilidade, talvez eu consegui um visto de trabalho para ficar aqui na China, porque eu tava precisando, eu precisava de trabalho, eu precisava, eu precisava. E eu fui em busca desse visto, aí eu fui lá pra essa cidade chamada Wuhan, que ficou aí internacionalmente conhecida, né, minha gata fazendo cocô. Deixa eu parar de fazer cocô. Já enterrou o cocô, filha? Aí eu fui lá e como uma boa pessoa solteira, nem necessariamente solteira, né, quem tá afim de fazer perfil em site faz, até hoje eu tenho perfis, né, perfis, né, em sites, pra conhecer pessoas, né, eu falo, ai, quero conhecer pessoas e tal. Uma cidade que não tinha muito estrangeiro, até tinha, né, tem muita gente da África lá, porque Wuhan tem uma parceria com várias universidades de alguns países na África, então tinha muita gente da África e pessoas do Brasil, porque na época tinha um projeto lá do Lula, que eu acho que era o Ciência Sem Fronteiras, eu acho que era esse o nome, que mandava estudantes, né, e eu vou contar pra vocês o que os estudantes faziam, pra vocês ficarem assim, meu Deus, tudo com dinheiro público, né. Enfim, assunto pra outro vídeo. Então tinha muito estudante e muito pessoas da África, né, e algumas pessoas latinas e muita gente do Brasil, né, então era basicamente essa população que eu conheci de Wuhan, eu falei, ai, quero me relacionar com alguém e tal. Encontrei uma pessoa, um francês, a gente bateu um papo, quando eu vou saber, assim, lembrar todos os detalhes dessa história, gente, porque é uma coisa que aconteceu lá em 2013, né, então, tipo, tem mais de, tem lá 10 anos, né, de 2023, então é muito tempo, então eu vou contar o que eu lembro, talvez eu aumente um pouquinho pra dar uma emoção nesse vídeo, né. A gente se conheceu, a conversa vai com essa vente, acabou se envolvendo, e foi tudo, assim, muito rápido, aconteceu tudo muito rápido, e a gente já tava ficando, a gente ficando, já foi passando aquele papo, assim, e quando a gente fica, assim, sozinho no exterior, aí vai pra uma cidade, assim, mais interior, que não é um interior, assim, é uma cidade muito grande, tem, sei lá, acho que 15 milhões de pessoas Wuhan, na época, ou menos, 15 ou 12, enfim, é uma cidade muito grande Wuhan, é dividida em três partes, enfim. Aí eu falei, ah, vou conhecer, então vamos, vamos ver o que vai dar, né. A gente nunca imagina que a gente vai cair no golpe. Aí eu sei que foi tudo, assim, muito rápido, com, acho que uma semana, ele já até dormia lá em casa, e coisa normal, né, então a gente falou assim, ah, e ele falou assim, eu lembro que ele falou, ah, a gente já tá ficando, a gente tá namorando, assim, um casal e tal, eu falava, então tá, né, vamos, tá falando, né, eu tava gostando, meio do safado, do sacana, e eu lembro que ele dizia que ele trabalhava pro consulado da França, dando aula de francês, e dizia isso, mas ele era estudante, ainda dava aula e tal, e eu nunca questionei isso, né, porque a gente tá conhecendo uma pessoa, e a gente acredita no que a pessoa fala, né, e eu lembro que ele tinha uma situação muito estranha, isso que eu já achava estranho, né, se, por exemplo, ele falou que ele tinha perdido o celular, alguma coisa, eu não lembro se ele perdeu, ou se ele deixou cair, quebrou, enfim, ele não tava sem celular, e na época, era muito fácil, você ainda conseguia viver na China sem celular, sem smartphone, hoje em dia tá tudo interligado com o smartphone, você não sobrevive sem o smartphone, que tá tudo conectado, você precisa de telefone pra escanear as coisas, pra entrar nos lugares, pra pagar comida, enfim, hoje em dia não dá pra subir sem smartphone, naquela época, ainda era possível você viver com o telefone tijolão, que só descava, né, aí ele veio com papo assim, ah, não sei o que, será que você me ajuda a comprar, né, eu falei assim, não dá pra comprar celular, naquela época eu também não tava muito bem, assim, de finanças, né, porque eu tava tentando me restabelecer, então eu tinha gastado muito, o que eu não tinha pra mudar, de onde eu tava, de uma cidade pra outra cidade, fazendo a paz na amizade, então eu tava muito afim de gastar, e eu tinha comprado um tablet bem forrequinha, porque aqui na China tem umas empresas, eu acho que ainda tem essas empresas, né, que montam eletrônicos, que o pessoal chama aí no Brasil de xing-ling, né, montam os eletrônicos, assim, na garagem de casa pra vender com peças, assim, de baixo, de baixa qualidade, e vende bem baratinho, então eu comprei um tablet que era pra, acho que assistir enquanto eu tava cozinhando, que eu sempre gosto daí de cozinhar, então enquanto eu tava ali assistindo, é, um, meu drama chinês, um drama coreano, enfim, alguma coisa que eu tava assistindo ali, eu tava, eu tava cozinhando, né, então eu queria um tablet, aí acabei que eu achei esse tablet horroroso, acabei nem usando tanto, assim, ele já começava a descarregar, então tipo, quase não usava, o bicho já tava descarregando, né, e meio que ele ficou parado, aí eu fiquei com pena dele, e falei assim, ah, então usa esse tablet aí, ele não tem entrada pra cartão, só o wi-fi, né, usa aí, e, pra quebrar o teu galho, né, enquanto você arranja um telefone novo, aí ele pegou esse tablet, gente, isso aconteceu, que o tablet sumiu, da mão, já deu uma outra desculpa, antes do que ele tinha perdido o tablet, eu não sei se ele falou que ele perdeu, ou que ele sempre esquecia, aonde ele tinha deixado, ele não andava com o tablet, porque era muito grande, era um tablet assim, mini tablet, não era uma coisa grande, era uma coisa pequenininha, né, como eu não tava precisando, eu não ligava, né, porque foi uma coisa bem baratinha, que não ia me fazer falta, e o tablet até hoje sumiu, aí a minha empresa, mandou a gente pra uma praia, pra um passeio, porque aqui na China, tem uma coisa chamada team building, que o RH faz, que é pra integrar os funcionários, de toda empresa, todo mundo se conhecer, pra quebrar um pouco a rotina, então geralmente eles mandam, ou você faz uma viagem, aqui na empresa onde eu tô, a gente faz uma viagem internacional, todo ano, só que aí, teve o negócio da pandemia, e parou isso, mas a gente lá faz a viagem aqui na China, né, vai pra alguma outra cidade, enfim, nesse caso, essa empresa, mandou a gente pra uma cidade próxima, então a gente foi bem cedo, pegou um busão, eles contrataram um busão, um busão turístico, né, de turismo, levou a gente, aí eu tava lá, indo, aproveitando, sofrendo com a comida, porque foi a primeira cidade na China, que eu conheci, que eu vi que não tinha nem McDonald's, nem KFC, e nem, nada de comida, é, americana, pronta, industrializada, assim, nada de fast food, não tinha, só era comida chinesa mesmo, aí eu falei, nossa, tem cidade na China que não tem fast food, né, tinha encontrado, aí eu passei um pouquinho de perrengue com a comida, que eu sou um pouco chato com comida, principalmente com pimenta, né, quando eu falo chato com comida, porque a gente aqui na China, as coisas são muito, principalmente no sul da China, é muito apimentado, muito apimentado mesmo, então, tipo assim, não é uma frescura, assim, aleatória minha, mas sobrevivi, né, e a gente tava na praia, eu me joguei na praia, vou tomar banho, pra limpar as energias, aí eu peguei assim, pá, entrava assim no mar, eu não lembro se era mar, ou se era praia, né, mas eu lembro que veio a onda assim, e limpou tudo, né, aí eu, a gente tava, de tarde já, eu não lembro se a gente ficou um dia, ou dois dias, no meio do passeio, a gente tava indo de um ponto pro outro, teve uma mensagem, ah, você, você conhece o Julian, que é o nome do francês, era Julian, aí eu falei, nossa, como essa pessoa me conhece, aí eu comecei, conheço, assim, aí onde que ele tá, ele falou assim, ah, tá na minha casa, né, explicando, quem é você, eu falei assim, ah, porque eu sou namorado dele, o chinês, aí eu falei, como assim, você é o namorado dele, como assim, aí a gente começou a conversar, sim, eu preciso te contar uma coisa, o Julian, ele é um golpista, que está dando golpe em várias pessoas, aí eu falei, gente, cai assim pra trás, assim, falei, deve ser pegadinha, ou deve ser um ex, alguma pessoa louca aqui, tá, né, aí ele começou a mandar prints, porque eu queria prints, pra que ele provasse, que o que ele tava falando era verdade, né, aí ele mandou assim, prints de uma outra pessoa, que era um cara, eu vou chamar de cara negro, porque ele falava assim, toda hora, eu falei, o cara é negro, o cara é negro, eu nunca sei, nem soube de que país que ele é, eu vou falar assim, porque ele foi assim, que ele me apresentou um negócio, né, e me mostrou os prints, né, do cara conversando, dizendo que eles já estavam alguns meses juntos, e que o Julian tinha dado um golpe, de sei lá, quantos AMBs, muito dinheiro, com o cara que ele era, trabalhava lá, né, dando aula de inglês, eu falei, gente, fiquei assim, impactado, eu já comecei a tremer, meu Deus, e ele tá na minha casa, aí eu fiquei assim, meu Deus, ele tá na minha casa, eu vou chegar, a casa vai tá vazia, ele vai roubar todos os móveis da dona da casa, e a dona da casa foi tão simpática, que me fez um valor assim, tão bacana, eu falei, ai meu Deus, eu não tenho mais dinheiro, aí a pessoa vai fazer a rapa, aí eu fiquei assim, aí eu já abroxei, o passeio inteiro, que eu fiquei assim, pensando o que ia acontecer na casa, né, aí ele falou que ele tava contactando todo mundo, que ele conseguiu ver, né, pelo perfil do Julian, na rede social que a gente se conheceu, aí ele me achou lá, e ele falou comigo, e assim, ele achou algumas pessoas, ele começou a mandar o print lá, de umas 5 ou 4 pessoas, eu achei muita gente, né, eu falei, meu Deus, o cara era tão pequeno, então quando ele não tava comigo, ele tava com outras pessoas, dando o golpe, então ele tinha muita gente, que ele estava assim, meio que namorando, né, e eu fiquei preocupadíssimo, né, aí ele falou assim, a gente precisa denunciar ele, eu sou chinês, e, é o menino, né, falando, eu sou chinês, e eu vou denunciar ele pra polícia, que a gente precisa de prova, precisa pegar ele, aí eu falei, como é que a gente vai só pegar ele, e, como é que a gente vai só pegar ele, aí ele falou, olha, onde que ele me dá, onde vai ser a sua casa, que a gente vai lá, e prende ele, aí eu falei, não, mas eu não sei se ele vai estar lá em casa, né, que a gente não me atendia, aí eu mandei mensagem pro Júlio, e o Júlio falou que tava em casa, tava passeando, não tinha chegado em casa, eu falei, não, eu super docinho, que eu não queria espantar, a presa, né, então fui lá, super docinho com ele, e tal, não, vamos jantar em casa, já tô chegando, fazer uma surpresa pra você, comprei umas coisas pra você, comprei nada, né, que eu sou besta, né, que eu quero te mostrar, então, esteja lá em casa, tal hora, e ele já estava lá em casa, quando ele chegou, foi super, amorzinho e tal, e eu, gente, eu cremia mais que vara verde, acho que essa expressão, assim, que eu tava tremendo, assim, mas eu não queria demonstrar, que eu já sabia que ele era um golpista, eu estava dormindo, com um golpista, minha gente, ai, aí o meu amigo lá na festa, perguntou, mas ele fazia bem, eu falei, é claro, né, é francês, né, pelo menos isso, comparecia bem, né, tipo assim, era um bom, né, aí eu mandei mensagem pro menino, eu esqueci o nome do menino, eu esqueci o nome do chinês, esqueci, esqueci mesmo, faz, a gente até virou amigo, né, depois de se conhecer, virou amigo meu, de sair, de se encontrar, de conversar, as coisas, então, enfim, é, eu esqueci o nome dele, aí ele falou, ah, eu vou chamar a polícia, mas ele falou que vai levar, sei lá, uma hora, duas horas, ela vai um tempão, eu falei, meu Deus, tem que agendar pra pessoa prender o bandido, é isso, tem que fazer agendamento, gente, o que é isso, como é que eu vou manter este rapaz aqui, eu aqui tremendo, né, aí eu lembrei, que quando eu viajei, quando eu vim do Brasil, pra China, uma amiga minha tinha me dado, porque eu fiz amizade com uma brasileira, no meio do voo, esqueci também o nome dela, maravilhosa ela, enfim, acho que uns dois anos aqui na China, só que ela ficou morando em Chengdu, e ela me deu uns comprimidos, que ela tomava, porque ela já tinha experiência viajando, assim, viagens longas, e ela me deu esses comprimidos, pra eu dormir, porque eu não tava conseguindo dormir, eu tava assim, acabado, e ela me deu os comprimidos, e sobrou, uma cartela ainda de comprimido, e eu coloquei os comprimidos, dentro de um potinho, pra conservar melhor, aí eu fui no banheiro, e falei, eu vou preparar, a nossa janta e tal, vou desarrumar a mala, tem um monte de coisa que eu comprei, queria ver se você vai gostar e tal, né, preparei o terreno, aí eu fui no banheiro, gente, peguei os comprimidos, tudo tremendo, assim, peguei assim, rapidinho, pra ele não ver, e fui pra cozinha, preparar um suco de laranja, amacei os comprimidos, eu acho que amacei de 4, a 5 comprimidos, que faz dormir, gente, se um já me apagava, em questão de 10 mil, imagina 4 ou 5, eu juro pra vocês que eu não lembro quantos foram muitos, que eu peguei assim, pá, 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 e joguei assim, misturei, bati bastante, aí eu lembro que, não diluiu muito bem, que dava pra ver as pedrinhas voando, aí eu bati até no liquidificador, aí eu joguei tudo no liquidificador, coloquei o gelo, e bati tudo assim, pá, peguei, claro que eu já tinha separado a minha, mas a dele eu bati no liquidificador, aí a gente foi jantar, aí começou a tomar suquinho, a gente conversando, e eu com a mão sempre embaixo da mesa, porque eu tava tremendo, tava tremendo, pra ele não desconfiar, que eu estava, que eu já sabia de tudo, que eu ia desmascarar ele, aí passou, e isso a polícia, falando que ia chegar, 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 e não chegava, né, passou, vamos supor assim, em 30 minutos, a gente jantando e tal, aí começou a sentir uma tontura, assim, assim, o olho fechando e abrindo, falei, acho que eu vou querer deitar, acho que eu vou deitar aqui no sofá, porque eu tô ficando meio tonto, né, aí, eu recebi, eu acho que, a mensagem no meu celular, eu olhei assim, assim por alto, na, que eu falei assim, estamos quase aí 15 minutos, aí falei, gente, finalmente, aí foi quando eu me rebelei, eu falei, olha, se tem uma coisa, que eu não tolero, eu com uma faca, né, cortando a carne, uma coisa que eu não tolero, é mentiras, você acha que você está tonto, porque você está cansado, e eu olhando assim, para a faca, tinha uma faca bem assim, na minha frente, né, e ele, o que que você fez, what did you do, aí eu falei, você vai apagar, e eu acho que você não vai mais acordar, porque eu sei que você é um bandido, falando assim para ele, e, se você sumir, eu sei que ninguém vai sentir a sua falta, gente, esse rapaz já era branco, ele ficou branco que nem um papel, ele queria se levantar assim, mas ele estava tão todo assim, eu falei, o que que você fez, você está doido, eu falei, eu já sei de tudo que você está fazendo, e hoje, você vai pagar pelos seus pecados, bem Dexter, que ela saiu do assassino, gente, é, na verdade, eu sou louco, porque eu não sei o que que me deu para fazer isso, né, eu acho que foi um pouco assim, da raiva de me sentir, cruzado, você me sentiu assim por baixo, assim, foi uma raiva que surgiu assim, aí eu comecei a surgir, a, a, a dar essa minha face, de marginal, né, que eu sou da Amazonas, Amazonense é complicado, gente, aí eu falei assim, você pensa que você vai para onde, você não vai sair dessa casa, aí ele falou, você vai me matar, não me mata, não me mata, aí ele, aí eu peguei ele assim, pá, joguei assim na cadeira, e ele caiu assim, pá, aí ele já estava meio que assim, é, não é convulsionando, porque ele não estava convulsionando, mas ele estava assim, meio que apagado, assim, né, aí eu, aí eu olhei a mensagem do seu live, assim, estamos, não estamos precisando encontrar a sua casa, a gente está em outro lugar, vai demorar mais tempo, aí eu falei, aí eu falei, ok, né, mandei a mensagem, ok, ele falou, você está falando com quem, achando que já tinha outras pessoas, como as pessoas que vão ajudar, dar um fim no seu corpo, gente, gente, aí ele falou, mas ele começou a tentar gritar, só que ele não conseguia, a boca estava assim, rolando assim, ele falou assim, help, cantando assim, aí eu peguei, eu gosto muito de jantar, ouvindo o YouTube, né, colocando música, aí eu peguei o negócio, aí eu coloquei bem alto, assim, aí eu falei, shh, não adianta gritar não, porque só quem vai te ouvir, é quem está lá no céu agora, é tarde, gente, eu dei um negócio, mas eu não ia matar a pessoa, claro, obviamente, né, gente, né, né, eu estou confessando o meu crime aqui, né, aí eu tive, eu falei, meu Deus, e eu não contei para ele, que era por isso que estava indo, né, aí eu falei, o que que eu vou fazer com esse rapaz aqui, tentando, dando help, e, e, e se mexendo todo assim, né, e eu fiquei com medo do efeito passar, ele quase, assim, ralando, aí eu que fui, peguei, ele assim, puxei, tranquei, dentro do banheiro, tranquei, assim, parra, ele falou, o que que você está fazendo, não sei o que, e quando eu arrastando, ele não queria que ele sentia dificuldade, né, e eu falei assim, é, eu vou desfazer o corpo no banheiro, obviamente, que é mais fácil de limpar, cala tua boca, aí ele falou, eu tenho família, eu tenho minha mãe, e começou a gente a chorar, 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 e quando eu estava arrastando, aí eu só percebi, tipo assim, um rastro de urina, gente, o menino se mijou, o menino se mijou, de uma forma, que eu fiquei assim, com pena, mas eu nem parei muito pra pensar, sabe, eu confesso pra você, que eu nem, que foi tudo assim, muito rápido, aí eu tranquei a porta, ele gemendo, assim, aí eu percebi que o efeito, meio que estava ganhando passado o negócio, e ele acabou dormindo, acho que desmaiou de susto e tal, aí afinal das contas, a polícia falou que ia chegar em 15, chegou tipo, mais de 30 minutos, eu sei que chegou, tipo, muito tempo depois, né, aí eu falei, ele está lá no banheiro, trancado, eu falei, como assim você trancou ele no banheiro, como assim está acontecendo, que era pra ele chegar assim, e falar assim, polícia, você está preso, eu acho que era isso a intenção dele, né, porque tinha chegado três policiais, e o chinês, aí eles viram que o cara já estava imobilizado, eu peguei uma corda, sabe corda assim de varal de roupa, que eu usava, que eu nem sei porque eu lembro que eu tinha que levar a corda de varal, mas enfim, amarrei ele assim, aí a polícia já pegou, e já colocou o correio assim, eu falei, pronto, está entregue, e ele estava já desmaiado, e no dia seguinte, eu vou, eu quero que a gente, a gente, mata a cobra, e mostra o pau, ou mostra o pau e mata a cobra, uma coisa assim, vou mostrar o vídeo pra vocês aí, que no dia seguinte a gente foi para, eu não lembro se foi no dia seguinte, eu fui tipo assim, umas horas depois pra cadeia, enfim, não importa, eu fui pra cadeia, aí quando eu fui pra cadeia, ele já estava mais, ele estava um pouco assim, desorientado, já tinha passado assim algumas horas, quando eu cheguei na cadeia, eu fui pra cadeia, nossa, quando esse rapaz, me viu na cela, que eu cheguei, ele estava preso na cela, que vocês viram aí, na imagem, esse rapaz me viu na cela, ele tomou assim um sujo, ele falou, serial killers, serial killers, ele tentou me matar, ele tentou me matar, eu falei, eu tentei matar você, você está machucado, você está com alguma coisa, porque eles não fizeram, nem exame toxicológico, para saber se ele foi drogado, alguma coisa assim, não fizeram isso, eu também nem pensei, que eles podiam fazer alguma coisa, não fizeram nada, aí eu falei, você está louco, é mais uma das mentiras, aí eu falei, para o chinês, ele estava mentindo, porque você tem facas, tem sangue, alguma coisa assim, não tem, me viu com marca de sangue, ele está tentando enganar, manipular vocês, para tirar a atenção do problema, que foi ele ter roubado, aí o pessoal fez lá, o BO dele ter roubado, as pessoas, e o chinês, ele só foi preso, porque ele roubou o chinês, aí quando todo mundo virou as costas, a gente saiu da cela, eu virei assim, para ele assim, e dei só um sorrisinho, de psicopata, sabe aquele meme, da garotinha vendo, a casa pega fogo, aí eu fiz assim, eu falei, e gente, ele olhou com uma cara, assim, para mim, que esse rapaz, ficou com muito medo de mim, que ele já sabia, que ele não podia, mexer comigo de novo, porque ele sabia, que eu era doido, quando você está mexendo com um doido, tem que ser mais doido ainda, ele olhou assim, que ele ficou assim, aí eu falei, tipo, eu tenho aquela olhada assim, mexe comigo, que eu te pego, termino meu trabalho de novo, seu FDP, resultado, mandei mensagem, mostrei o vídeo, claro que tinha que ter o vídeo, fiz lá o vídeo, que foi o vídeo, que vocês viram aí, para a família, fui no Facebook dele, a gente, na verdade, o menino chinês, já tinha pesquisado tudo, então ele já, mandou os links, para quem mandar mensagem, para ajudar ele, a divulgar, a gente usou o Google Tradutor, para escrever em francês, você falou assim, o Julien é um golpista, está roubando as pessoas, e agora eu sou uma vítima dele, agora está sendo preso, aí a irmã dele, até me respondeu, falando que, como a gente faz, para ele entrar em contato, com a embaixada, e tal, não dei muita bola, porque eu falei, minha filha, eu quero, F-U-D-A, ferrar com a vida dele, F-U-D-E, R, quero ferrar com a vida dele, não quero ajudar, quero que ele se ferre, eu mostrei, mandei o vídeo, para várias pessoas, do ciclo de amizade dele, do Facebook, para realmente acabar, com a raça, daquele desgraçado, aí, eu fui pesquisar, por isso que eu encontrei, esse vídeo, que eu fui pesquisar no Facebook, estava lá, salva este vídeo, e eu descobri, o perfil dele, né, no Facebook, a gata voltou para o Facebook, e agora, a gata, gente, é militante da causa, LGBTQIA+, lá, na, lá na França, militante, gente, para você ver, como é, a gata, truqueira, e deu golpe, assim, todo mundo, nunca mais vi, meu tablet, é, comigo, ele só, realmente, roubou meu tablet, nada, nada demais, não, também, porque eu não fui besta, que eu, depois, analisando, eu vi tudo que eu pedi, que ele me pedia, para dar golpe, eu perguntava, eu meio que, tipo, me safava, porque, realmente, eu não ia, é, falar toda a minha vida, com uma pessoa, que eu estava ali, mal conhecendo, né, então, tipo assim, eu nunca tinha dinheiro, nunca, queria dar dinheiro, que eu, realmente, não tinha, né, então, ele não ia, é, investir muito em mim, aí, eu percebi, né, que ele estava ali, só para tentar sugar, e comigo, não conseguiu sugar nada, porque, é, ele foi desmascarado, umas duas semanas, depois que a gente começou, assim, envolvendo, que ele começou a frequentar a minha casa, e foi, assim, na, no final, no primeiro final de semana, que ele ficou direto na minha casa, que eu deixei ele ficar em casa, porque ele dizia que ele não tinha, que ele ficava, assim, no dormitório, então, lá em casa, ele ficava, assim, mais à vontade, tinha TV, tinha uma casa, podia preparar a comida dele, e eu fiquei acompanhando, falando, então, tá, né, vamos, é, quebrar esse gelo, né, para você ver, nunca mais vi, eu também não sei, se ele realmente, quanto tempo que ele ficou na cadeia, nem o menino chinês sabe, quanto tempo que ele ficou na cadeia, porque eu perguntei dele, assim, a gente virou amigo, né, perguntei uns meses depois, ele falou que ele também não sabe, o que acontecia, nem se ele estava em Wuhan, mas, no perfil do Facebook dele, diz que ele ficou, mais uns dois anos em Wuhan, dois ou três anos em Wuhan, mas é óbvio, né, golpista, a gente não sabe, né, se realmente ele ficou, todo esse tempo lá em Wuhan, aplicando golpe, ou se ele se converteu, virou evangélico, enfim, essa foi a minha história de hoje, pra você ver, né, pra você ver que eu já caí em muita roubada, aqui nesse país, morando do outro lado do mundo, tá bom, minha gente, então, se você gostou, não esquece de deixar o seu comentário, o seu like, e a gente se vê no próximo vídeo, tá bom, gente, um beijo pra você, e até a próxima. E aí, Obrigado.